Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e vamos direto para o assunto sem enrolação. Quanto vale a tua vida? Quanto vale o seu tempo? Você já parou pra se perguntar isso alguma vez? Nas nossas vidas, cara, tem uma coisa que quando ele passa, ele não volta mais. E esse negócio é o nosso tempo. Todo o tempo que você doa para uma pessoa, ele tem um preço. E esse preço que você paga é aquilo que se esvai de você, que você nunca mais consegue recuperar na tua vida inteira. Então, por exemplo, o tempo de oito horas de trabalho que você passa dentro de uma empresa produzindo algo para uma outra pessoa vender e lucrar com a venda do produto que você fabricou usando o seu tempo para fabricar, Essas oito horas de trabalho nunca mais voltarão para você. E você fez tudo isso em troca do quê? Em troca de algumas notas de dinheiro para você poder comprar alguma coisa que uma outra pessoa gastou oito horas do tempo dela produzindo. E o cara que vendeu é o cara que ficou com o dinheiro maior para poder gastar mais com o tempo dele, com a vida dele. Então, eu pergunto de novo, quanto vale o seu tempo? Por quê? As pessoas, elas olham o trabalho que você vai executar e elas querem pagar pelo trabalho que você vai executar. Mas nesse trabalho que você vai executar, será que está incluído o tempo da tua vida que você está gastando para executar aquele trabalho? Eu tenho certeza que não. E aí é que entra uma questão importante. O tempo da tua vida tem que ter um preço, cara. E eu vou dar um exemplo disso que aconteceu comigo. Já faz cinco ou seis vezes que tem um cara que ele marca comigo, que ele vai vir na minha casa para a gente desenvolver um site para ele que tem a ver com o trabalho dele. E já é quinta ou sexta vez que esse cara marca comigo, faz com que eu fique esperando ele e ele sempre liga desmarcando. Ou simplesmente nem liga, não vem. Ele faz com que eu perca um tempo precioso da minha vida. Aí eu fui consultar um advogado para perguntar se eu podia processar esse cara pelo fato dele ter tomado de mim um tempo que era precioso. E o advogado disse que ele não conhecia na lei alguma coisa que colocasse preço no meu tempo de vida. E aí eu estou puto com isso porque para mim isso é intragável. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo que é para tentar fazer você refletir sobre o quanto é importante o tempo na tua vida. Porque se a gente pensar bem de tempo mesmo, tanto você quanto eu, a gente não tem quase nada, cara. Porque quando a gente nasce até os 20 anos, o que que praticamente nós somos? Aprendizes, não é? O que que a gente sabe até os 20 anos? Dos 20 aos 50, que é quando você já aprendeu alguma coisa, é o tempo geralmente da sua maturidade em que você está dedicando a outras coisas para poder sobreviver. E dos 50 aos 80, 90, é o restante da sua vida. Que você vai estar velho, as coisas já começam a custar, o seu corpo já começa a cobrar de todo o trabalho que você executou no passado, as dívidas que você deixou com o seu corpo através do tempo que você desperdiçou ou gastou com qualquer outra pessoa. Então, na minha modesta opinião, o seu tempo também tem que ser contabilizado na hora em que as pessoas vão pagar você, vão conversar com você, vão consultar você. Porque não é só o seu conhecimento, cara, mas também é o tempo que você gastou para adquirir aquele conhecimento. E isso tem um valor, tem que ter um valor. O tempo não pode ser algo em vão. O tempo é a única coisa que mantém você vivo. O tempo que você gasta comendo, o tempo que você gasta no banheiro, o tempo que você gasta dormindo, o tempo que você gasta fazendo esse vídeo aqui que eu estou fazendo, e você, o tempo que você está gastando assistindo aqui esse vídeo, sendo que você poderia estar fazendo uma coisa única e exclusiva para você, mesmo que essa coisa exclusiva seja não fazer nada. Simplesmente ficar deitado, olhando para o céu, refletindo, esperando o tempo passar. E como que aquela outra pessoa que precisa de você, do seu tempo, pode ela colocar preço naquilo que você vai fazer? Quanto isso vale? Quem foi que decidiu que o tempo do trabalho de um homem vale R$1.100 por mês de salário? Ou R$2.000? Então fica aqui para você, para os políticos, para os mais jovens, para até para os mais velhos que já passaram do tempo, além do tempo, uma reflexão. Quanto vale o teu tempo? Quanto vale a tua vida? Quanto ela é realmente importante para você? Então é importante que você se valorize, que você valorize o seu tempo. Porque quando ele vai embora, cara, ele não volta nunca mais. E a degenerescência do corpo, ela não tem regresso. O seu corpo sempre estará envelhecendo. Eu penso às vezes naqueles jovens que são presos aos 20 anos de idade e condenados a 20 anos de prisão. Você imagina que loucura? A gente já está preso dentro de um planeta que a gente não pode sair. Estamos, além disso, presos dentro de um corpo que o único meio de sair dele é morrendo. E ainda há a terceira opção de prender o cara dentro de um espaço do qual ele não pode sair. E todo esse tempo da vida dele, isso tem que ter um preço. Isso tem que ter um valor. Quem foi que decidiu que X anos, X tempo, retirado da sociedade, paga por alguma coisa que o cara fez ou deixou de fazer? Quem é essa pessoa, cara, que se julga tão superior e tão capaz para pôr tempo e preço na sua vida? Então, essa é uma outra reflexão para você analisar e refletir. Será que tudo o que está sendo feito agora, do jeito que está sendo feito, é o jeito certo de estar sendo feito? É o jeito certo que estão fazendo? Eu não sei, mas eu gostaria muito de saber. E quem sabe você pode me ajudar com isso. Se é que você tem esse tempo para isso, tem essa disposição para isso. E quanto isso lhe custaria? Você gastar 5 minutos do seu tempo deixando um comentário aqui nesse vídeo sobre quanto vale a tua vida. Quanto vale o seu tempo? Seja honesto, seja correto, seja verdadeiro. que pelo menos com isso você economiza o seu tempo. E faz com que os outros economizem o tempo deles também. Sendo honesto, correto e verdadeiro, você, além de se ajudar, ajuda os outros. E faz desse mundo um mundo melhor. Mas quanto vale essas atitudes no seu tempo de vida? Fica aqui a pergunta final desse vídeo. Falou, tchau.